Lembra dessa história ontem? Já tá no hospital o homem que caiu do telhado depois de invadir um condomínio. Ele fugia da polícia. E aí subiu esses bloquinhos pequenos, né, assim, relativamente baixos, e começou a aprontar uma quebradeira ali, foi arrancando aquelas telhas plan. Tem imagens do momento ali? Ele vai arrancando as telhas plan, vai jogando contra carros, contra as pessoas que passavam por ali, contra os policiais que foram chegando. E aí essa história terminou com ele caindo de um desses bloquinhos lá. A Revana Oliveira acompanhou tudo e vai trazer pra gente agora. Todo o telhado foi quebrado, retirado por esse homem, que chegou aqui, segundo os moradores, parecendo drogado numa força descomunal. Deixou todo mundo aqui muito assustado, estragou janelas, que alguns carros foram atingidos, os moradores ficaram muito preocupados. Eu cheguei a conversar com o morador daquele prédio, né, onde a gente tava mostrando a imagem, ele, daquele apartamento, mais precisamente no quarto andar, ele tava contando que a mulher estava lá dentro, bem na hora, e que esse homem chegou, e eles tentaram fazer com que ele descesse, mas não foi possível. Foi mais de uma hora de tentativa de que ele descesse, até que foi possível a polícia ter que intervir, pra que ele conseguisse, pra que conseguissem ter sucesso em retirá-lo daqui. Atirar nela. Atirou nela. Tava lá na sala, e de repente começou o cenário de destruição, né. Essa pessoa descontrolada aí, ela começou a quebrar, começou a fazer gestos obscenos, né, pra nós, pra nossa família, começou a tirar pedaços de telhas, caco de telhas, começou a quebrar, começou o cenário de destruição. Ele começou, era uma hora da tarde, ele começou, ele roubou um uísque, parece uma distribuidora, e veio. Aí quando ele veio, eu tava na janela limpando o apartamento, aí quando ele virou, eu falei assim, virou a viatura, e quando virou a viatura, ele pulou o muro, da esquina aqui pra dentro, pulou o muro, no que ele pulou, ele já subiu. Aí os policiais acharam que ele tinha entrado pra algum apartamento, tava procurando. Aí quando foi ver, ele tava lá em cima. É um muro bem baixo, ele pulou, foi por essa parte aqui de vidro, ou foi pela cerca elétrica? Olha, a segunda aqui foi pra essa parte de vidro aqui, que ele chegou a acessar, entendeu? Porque a cerca elétrica, eu acho que não teve jeito de escalar a cerca elétrica, porque a cerca elétrica, ela é ligada 24 horas. Pelo jeito aqui, foi pelo vidro aqui que ele pegou, pulou, acessou aqui, e foi quando que ele deu a volta lá por trás, lá e acessou a escada marinheiro. Ele já foi, ele já tá tirando, ele já tá tirando. Ele já tava numa perseguição aí pela polícia. A polícia tava perseguindo ele, ele viu esse acesso mais fácil aqui pra ele subir. Aí foi quando que ele pegou, acessou, colocou o pé aqui, pulou e entrou pra dentro e acessou o condomínio. Mais cedo, ele estava nas imediações ali de um shopping aqui de Aparecida, já estava causando confusão, falando palavrões pra algumas pessoas na rua, tanto é que a polícia foi chamada, e por isso, nessa tentativa de fugir da polícia, que ele teria escalado essa entrada ali que a gente mostrou, né, aquela parte ali que é de vidro, justamente, e tem todo esse cenário que a gente descreveu agora. Eita, 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 que história, hein, pessoal? Ainda bem que ele, né, não perdeu a vida, tá internado no Hugo, tomara que receba o atendimento e depois também um tratamento, né, porque uma pessoa pra chegar num ponto que o Mercedes surtar dessa forma é um problema sério, ele tá tendo. E ainda bem também que outras pessoas não se machucaram, porque além dele colocar a própria vida em risco, lançando essas telhas planas ali, jogando, ele poderia ter machucado pessoas nesse condomínio, até porque ele invadiu um condomínio muito pacato, onde moram várias famílias ali em Aparecida.